Silêncio Tem seu leito muito lindo Por sobre os vales e montes Seu eco triste desperta As aves que estão nos ninhos No silêncio da floresta Silêncio o sino da aldeia Deixe sonhar com meu bem Porque eu creio que ela Sonha comigo também A lua no céu vagueia Por vale o cai nas campinas As flores choram comigo O seu pranto de neblina Porque os sinos da aldeia A todos traz sentimentos As águas gemem nos rios E no campo chora o vento Silêncio o sino da aldeia Deixe sonhar com meu bem Porque eu creio que ela Sonha comigo também A lua no céu vagueia Por vale o sino da aldeia A todos traz sentimentos As águas gemem nos rios As águas gemem nos rios E no campo chora o vento Silêncio o sino da aldeia Silêncio o sino da aldeia Deixe sonhar com meu bem Porque eu creio que ela Sonha comigo também Silêncio o sino da aldeia E no campo chora o vento Silêncio o sino da aldeia Silêncio o sino da aldeia Doeste Silêncio o sino da aldeia A XP A XP Muito